Oi pessoal, chegamos na praia aqui, posto 9, aqui no recreio que a gente vai entregar agora o barco Ó, o balaio já tá indo lá, o barco também já tá indo, tá bom? A gente vai entregar agora aí pra amanhã amanhã Oi pessoal, seja bem-vindo aí ao nosso vlog entregando o barco de Emanjá Se você ainda não é inscrito no canal Oráculo da Sereia, se inscreva, ative o sininho de notificações, não precisam todas E acompanhe aí os nossos vídeos, deixe seu comentário se você gostar aí desse vídeo, tá bom? Então, essa noite aí foi a noite da treva Ah, aqui ó, limpinho o céu, chovendo lá no terreiro e aqui o tempo ótimo Eruia, Emanjá, Odoiá, Odossiaba Salve minha mãe Emanjá, que 2023 seja um ano melhor pra todos nós Aí o barco, ó Tá aqui Aí, aqui tá fundo, né? Como vocês estão vendo, a praia está linda, aqui é onde eu moro, estava chovendo demais A gente jurava que não iria dar pra depois da gira, a gente fez a gira das iabais aqui no terreiro, no cantinho de Emanjá E na hora que a gente foi embora, até perto da praia estava chovendo muito Quando a gente chegou lá, olha como a praia estava linda Sequino, tinha um pingo d'água, o céu lindo Foi uma noite maravilhosa, foi de madrugada, tá? A gente entregou aí os pedidos de vocês, as cartinhas, tá? Tudo aí que vocês mandaram, tudo que vocês ajudaram Tá tudo aí, tá? Eu agradeço a todos que participaram do barquinho de Emanjá e do balaio das iabais De Oxum, Nanã e de Inhansã, tá? Foi muito bom, a gira foi ótima, foi muito bem recebido Na hora que a gente entrega aí também, foi muito bem recebido o barquinho, tá? A onda, vocês estão vendo aí, muita onda O barquinho demorou pra poder virar A gente estava achando que ele ia virar logo Mas olha, ele ainda caminhou bastante, pedi com muita fé por todos, tá? Por todos vocês, pelos filhos de santo da casa Caramba, a areia aqui, olha, é terrível Podoiaia, Emanjá, Eruia, minha mãe Em 2023, seja um ano de prosperidade, saúde, caminhos abertos, paz Proteção, minha mãe O doiá, salve todas as iabais, salve todo o guia, todo o orixá, todo o mentor espiritual O doiá, o doiá, o doiá, o doiá, o doiá, emanjá Ó rainha sereia, tu és rainha do mar Bodoiá, ó doiá, ó doiá e mancha Ó rainha sereia, tu és rainha do mar Mãe das águas santas, águas, oi de todas as cabeças Leva, minha mãe, todos os pedidos, minha mãe Leva tudo de ruim, minha mãe Traga tudo de bom pra todos nós Bodoiá, ó doiá e mancha Leva todo o mal, leva todos os pedidos Nota das cartinhas, minha mãe Que a senhora possa levar pro fundo do mar Todos os pedidos, que a senhora possa nos ajudar Usar saúde, proteção, amor Que a senhora possa fazer tudo de melhor pra nós Minha mãe e mancha Ó doiá, ó doiá, ó doiá Ó rainha sereia, tu és rainha do mar Bodoiá, ó doiá Bodoiá, ó doiá e mancha Ó rainha sereia, tu és rainha do mar Mãe das águas santas, águas, onde todas as cabeças Bodoiá, ó Oxalá, ó bla, ó oxalá, ía Imenha das cachoeiras Mãe das águas santas, águas, onde todas as cabeças Bodoiá, ó oxalá, ía Imenha das cachoeiras Todas se abrem ur guided, que monjá Que monjá, ô junha, não, não e todos os orixás que possam estar aceitando que possam estar levando aí todos os pedidos e que possam estar trazendo tudo de melhor para a nossa vida Feliz 2023 para todos nós Tá bom, pode ir Ô dociaba, peruia minha mãe Ô doiaba Ô dociaba Minha rainha sereia do mar Não deixa meu barco virar Minha rainha sereia do mar Não deixa meu barco virar A maré tá cheia Eu vou navegar Com a minha mãe Sob as ondas do mar Ele não virou E nem vai virar Eu te arregatou Tia manja Minha rainha sereia do mar Não deixa meu barco virar Minha rainha sereia do mar Não deixa meu barco virar A maré tá cheia Eu vou navegar Com a minha mãe Sob as ondas do mar Ele não virou E nem vai virar Eu sou remador Eu sou remador E nem vai virar Eu sou amarelo Eu sou amarelo E a maré De compras E a rua Amém. Então pessoal, isso aí foi O vlog da entrega Da nossa obrigação de fim de ano Eu quero agradecer A todos os inscritos do canal Oráculo da Sereia A todos os filhos de santo e consulente Aqui do Cantinho de Mojá e Tia Benedito de Angola A todos que ajudaram com as flores Que participaram de qualquer forma Tá bom? Eu desejo um feliz 2023 para todos vocês Muitos caminhos abertos Muito amor, muita saúde Muita prosperidade E se você gostou Do nosso vlog Deixe seu comentário, deixe seu like Se não é inscrito no nosso canal Se inscreva E compartilhe com os amigos da religião Um beijo bem grande no coração de todos Que a Mojá abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo